É que bem por ti Um fraco por ti Que foi como um velho E eu não percebi Oh yeah Pergunto como está A bela certeza Será que tu sabes Que correu o mar É que hoje eu já sabia dizer Ama-me Leva-me Pra lá No meu horizonte Fala-me de amor Fala-me de amor Segue-me Prende-me Pra lá No meu horizonte Fala-me de amor Fala-me de amor Quero-me de amor Quero te dizer Que ainda estou Estou a pedir Estou a pedir Leva-me de amor No meu horizonte Fala-me de amor 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 Arme-me, leve-me para lá O meu horizonte Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor